Lançado em 1979, esse aqui é o Nintendo Bloco Kuzushi, um dos primeiros videogames da Nintendo. E ele tá bem danificado e hoje a gente vai fazer uma restauração. Ele tem bastante marca de fio derretido. Pessoal, isso acontecia muito porque as pessoas enrolavam o fio em volta do console com fio ainda quente. Acabava marcando. Então bora lá pessoal, vamos desmontar ele e vamos ver o que a gente consegue fazer. Abrindo o console aí, a gente já pode identificar que o fio tava quebrado aí, o fio de energia estava quebrado, vermelho. Aí a gente soldou ele. Parece que ficou bem firme, hein pessoal? Olha aí. Em seguida, a gente tirou com estilete as rebarbas, tá? A parte mais grossa eu tirei com estilete. Foi bem difícil, tá pessoal, tirar essa parte aí. E depois a gente veio com a lixa mais grossa, lixando aonde eu tinha tirado as rebarbas. Tava muito profundo as partes derretidas. Então eu tive que lixar bastante usando vários tipos de lixa. Aí uma lixinha mais fina pra dar um arremate. Mas mesmo assim ainda ficava esbranquiçado, pessoal, porque tava muito profundo. Então eu tive que lixar, 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 até arrancar todo esse esbranquiçado. E haja lixa e haja muque pra lixar tudo isso aí, hein pessoal? Do outro lado também tava com o mesmo problema, tudo derretido e bem profundo. Parece até que tinha levado uma chicotada aí, pessoal. Aí eu continuo lixando e vou diminuindo a lixa até ficar nessa situação aí. No final eu passo um paninho, a parte de baixo também tava aí, pessoal. Cheio de derretimento aí. E a gente faz o mesmo procedimento até ficar assim. No final aí eu tô usando aí, ó, massa de polir, de arrancar risco de carro, pessoal. Isso mesmo. Ele tem vários. Um, dois e três. São várias etapas. E eu fiz isso com quase todo o console, né? E aí ele ficou assim. E esse aqui, galera, é o resultado da nossa restauração. É a restauração que foi feita com o que eu tinha em mãos aqui, né? Não tinha nenhuma ferramenta especial nem nada, mas foi tudo na listinha aí, como vocês viram no vídeo. Eu achei que ficou bem bonito, pessoal. Bem bonito porque tava muito feio. Vocês viram como tava, né? Vou até colocar aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou colocar a foto aqui em cima de como tava e como ficou. Olha aí, pessoal. Olha como tava antes e como ficou agora. Então, acho que valeu muito a pena essa restauraçãozinha aqui. Não ficou 100%, né, pessoal? Não ficou 100%, mas tá bom, pessoal. Desse jeito que tá aqui já tá do meu agrado. Eu não sou muito exigente, não. E ficou bem bonito, né? Eu achei que ficou bem bonito. E aí, o que vocês acharam? Ficou bonito, pessoal? Parte de trás. Olha aqui. Também tirei tudo daqueles... Maioria, né, mano? Ainda ficou aqui umas marquinhas. Esbranquiçada aqui. Queimadura profunda. Ficou bem legal a restauração. Eu gostei. Quero saber se vocês gostaram também. Beleza? Então, eu vou terminar esse vídeo aí fazendo uma jogatina aí. E agradecendo pela presença de todos vocês em mais esse vídeo. Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal e compartilha, pessoal. Então, vamos lá. Uma jogatina aí de bloco kuzushi. Ficou bonito, né, pessoal? Fala aí. O que vocês acham? Vamos lá. Bora jogar. Ah, menino. Tchau, menino. Ah! Amor. 237. É nóis, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma